Serra de Ipuyuna, beleza e curvas perigosas. O motorista que passa pela BR-459 vai encontrar uma deslumbrante paisagem montanhosa. Mas além disso, a Serra de Ipuyuna esconde várias curvas perigosas, onde vem acontecendo vários acidentes envolvendo desde veículos leve até caminhões pesados. Desta vez, o acidente aconteceu com uma carreta do Paraná, que transportava farinha de trigo para a cidade de Pouso Alegre. O motorista nada sofreu, mas já houve acidente fatal nesta mesma curva. Portanto, tomem cuidado ao trafegar pela Serra de Ipuyuna, pois um minuto de pressa pode custar uma vida inteira.